Um levantamento mostra que o consumidor precisa pesquisar muito na hora de comprar medicamentos em Porto Alegre e outras 15 cidades brasileiras. A análise de um instituto voltado para o mercado farmacêutico aponta que entre uma capital e outra, a diferença pode chegar a mais de 5 mil por cento no caso de um remédio genérico. Os consumidores em busca de economia no balcão da farmácia já sabem. Os genéricos são em geral mais baratos do que os medicamentos de referência. Aqui, 20 comprimidos do Tilenol 750mg custam R$ 29,28. Já o genérico, o paracetamol, pode sair por R$ 13,60 ou R$ 7,40, dependendo do laboratório. Mas não para por aí. Esta diferença entre genéricos chega até 800% em Porto Alegre de uma farmácia para outra. O levantamento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que atua em 16 capitais brasileiras, pesquisou três genéricos. Na capital gaúcha, encontrou preços para o paracetamol entre R$ 2,18. No diclofenaco de potássio, genérico do cataflã, o ICTQ calculou uma variação de 650%, com valores entre R$ 4,30. E no clonazepam, que é o genérico do Rivotril, entre R$ 5,00 e R$ 19,40. As farmácias têm planilhas próprias de custos, mas o principal fator para um preço competitivo, segundo a pesquisa, é a negociação com os laboratórios. A gente consegue fazer uma compra melhor, uma negociação melhor para todas as lojas. Então a gente consegue passar esse valor para o nosso consumidor. Para não ficar doente do bolso, quem precisa de medicamentos deve usar a melhor das receitas. Bater perna, de farmácia em farmácia. A gente pesquisa, né? Tem que pesquisar os preços, está tudo tão caro. O mesmo laboratório, o mesmo medicamento, a diferença é a metade do outro. Quer dizer que não tem como a pessoa pegar e comprar na primeira. Porto Alegre ficou com o melhor preço nacional do diclofenaco de potássio, Mas entre os sete maiores preços, entre as capitais pesquisadas, nos casos do paracetamol e do clonazepam.